Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Pois não, Senhor Jesus, pode falar. Pedi pra você não matar e não roubar, roubou e matou. Oh, meu Senhor, queira me perdoar. Matei aquele porquinho, é porque uma carne precisava assar. Roubei, é porque tava desempregado, tinha família para tratar. A boca dos meus filhos não parava um minuto de mastigar. Eu saía todo dia cedo, procurava empregos, andava o dia inteiro. Voltava pra casa cansado, um pouco desanimado por não encontrar. Por alguns minutos pensava que estava atrapalhada, tinha me esquecido que a luz tinha sido cortada. A minha mulher vinha dizendo que a conta do mercado não tem mais como amontoar. O vendeiro não vendia mais fiado, estava preocupado, com medo de eu não conseguir pagar. Tá perdoado, meu filho. Pode ir pro caminho do céu, vai em paz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Até mais, Senhor Jesus. Vai em paz, meu filho, que caba suas contas. Não tem mais sofrimento.